Escurece na cidade, houve gritos de socorro, de laceração Desmembramento de corpos, corpos pendurados Em cima de uma ponte anoiteceu E o terror começou hoje Lá com os preto para todos Viciados em matança Com trinta balas no pente Apagando a esperança Sua família chora Com seu corpo estirado Retalhado com a faca enferrujada Isso é fato, trevas pelo chão E o rastro é de sangue na nossa mão Sua dor se torna constante O pesadelo é real A violência é cortesia O pavor será constante Reinará a aconia Desumano gangue Te lanceram a sua vida Te caçar na madrugada E assassina sua família Correr que desiste maldade E ódio na mente Com martelo em mãos Arrancamos os seus dentes O vício é de matar Sai o cheiro de difundo Enviando almas podres direto pro submundo A atmosfera é tensão Metrotamente fraca Rasga sua alma no meio Como se fosse uma fala Demônios conjurados pelo ritual macabro A serviço do mal E do lado do diabo Nosso lado é o culto O inferno que impera O impacto é tão grande Que estoura sua traqueia A cidade pega fogo E o nome do áudio sai da reta Genocídio coletivo Essa é a nossa meta Psycoa Horror Core Desumano Gang 13 Sujeira Misantropia E de lazerando Psycoa PSM 13 Segura essa Sua filha da puta Todo dia que acordo Começo a planejar Um massacre contra um verme Que tenta nos atrasar Violência garantida Na mão satisfação Desumanos Carniceiros Te mandam para o caixão Falacava na cabeça A ação sem deixar vestígio Se tiver na nossa reta Se transforma em inimigo Tem dias que passaram Acha o corpo na mata Desferiram vários Porou a cabeça na estaca A notícia se espalha E o caos é geral Você se atormenta Com o fulheral mental Outros alvos estão na mira Aqui não passa nada Alegria eu só tenho Com a pessoa empalada Mente alucinada Todo tempo entorpecida Desumano Gang 3 E só os loucos Homicida Preparados pra matar Altamente violento Tô olhando nosso ódio Propagando sofrimento Os ruídos pelo mal O demônio é nosso guia Fico sossegado Quando não existe vida O evangelho não se aplica A um Deus inexistente Ideologia vaca Uma ideia de doente Nossa ação foi um sucesso Total extermínio E dia após dia O negócio vai fluindo Amontoando corpos É total escuridão Rosto desfigurado Completa a mutilação Empatia por completo Um mestrado E assassinato Joga o gasolina Dentro do carro Prossegue pro funeral Mais uma pessoa imunda Tô doutor de uma vida Completamente suja Rosto desfigurado 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 Rosto desfigurado